Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos em paz e bem e na segurança da casa de vocês. E que possam aproveitar esses momentos que estamos mais em casa e em família para acompanhar mais de perto os bebês de vocês. Hoje, o nosso Trabalhando com Jesus, que é a nossa segunda vivência, a gente vai trazer algumas sugestões de atividades para vocês fazerem aí na casa de vocês para esse momento tão bacana da nossa aula. A nossa aula, a terceira aula do berçário, teve como tema, quem viu Jesus nascer? Quem me viu nascer? Então, a ideia é que a gente possa trazer esses animaizinhos que viram Jesus nascer para perto do nosso bebê. E a gente pode fazer isso de diversas maneiras. Nós podemos cantar música, podemos imitar os sons dos animais, se tivermos algum bichinho de pelúcia, que lembra esses bichinhos de fazenda? Nós podemos, né, mostrar para o nosso bebê, brincar com ele, utilizá-los nos momentos, né, que a gente estiver agora com ele, depois de ele ter assistido aí a nossa aulinha. Então, hoje a gente vai mostrar uma musiquinha para vocês, que se chama Manjadoura. Ela é facinha de encontrar na internet. E ela fala justamente, você sabe quem viu Jesus nascer? Então, vamos lá? Você sabe quem viu Jesus nascer? Então, uma proposta que a gente pode estar fazendo é escutar essa música e construir uma atividade com os nossos bebês. Essa atividade é para os bebês um pouquinho maiores, mas que com auxílio você pode fazer com os menorzinhos. Aqui nós fizemos em feltro. Então, nós temos alguns bichinhos que viram Jesus nascer. Vaquinho, galinho, porquinho e burrinho. Eles estão com seus contornos desenhados. E a gente pode fazer isso numa folha em branco. Então, desenhamos o contorno dos animais e depois pegamos as figuras que usamos para fazer esse contorno e entregamos para o nosso bebê e ajudamos eles a encaixarem as imagens com o seu contorno. Nós podemos fazer isso com folhas de papel desenhando e imprimindo as imagens ou recortando as imagens de revista. Uma outra sugestão que temos para hoje é que deixemos nosso bebê manusear em livros que tenham imagens de animaizinhos. De preferência, aqueles que viram Jesus nascer, né gente? Então, a gente deixa eles abrirem, pegarem e mexerem. Com o tempo, os bebês vão conseguindo passar as páginas dos livros sem amassar tanto, sem rasgar. Então, nesse primeiro momento, eles precisam de ajuda e com certeza de supervisão. Então, estejam pertinho, mostrem vocês os livrinhos e, lembrando, ajude eles a passar página por página. Isso é uma coisa importante. Tchau. 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 Tchau.